Vamos agora para relacionamentos mortos, finalizando aí. Meu relacionamento com a igreja evangélica morreu, cara. Uma mulher escrevendo. Graças a Deus, eu vivia aprisionada e com medo de Deus, e do que Ele faria comigo se eu não fizesse a vontade, aspas, dele. A vontade dele significando igreja. É, dele igreja. Deus, de fato, só tem vontade e manifesta pela igreja, no meio evangélico. No meio evangélico. É. Olha isso. Deus só tem vontade e manifesta pela igreja, no meio evangélico. Pela igreja, no meio evangélico. Só isso. Caio, essa frase encerra o problema. As pessoas não percebem as frases. É. Mas o fato é esse. Maravilhoso isso. Porque o povo evangélico não crê que Deus está falando agora com um cara na Índia. Que não sabe nem que evangélico existe. Que nunca nem ouviu o nome Jesus. Mais próximo do nome Cristo que ele ouviu foi Hare Krishna. Mas Deus está falando com ele. Evangélico não crê que Deus só fala através da igreja no meio evangélico. E se alguém da igreja não falar, Deus está mudo no mundo. No meio evangélico. Ele não pode crê que nesse instante, no Ísis, lá na Síria, em Raqqa. No Iraque, no meio do campo de batalha, Deus esteja falando com um guerrilheiro louco. Comovendo, lembrando a mãe dele, o pai dele, o irmão dele, não sei o que. Gerando uma angústia, um desassossego. Constrangendo. Um constrangimento. O Espírito Santo perseguindo o cara. Não falou do nome de Jesus para o sujeito nenhuma vez. Nem disse, muito prazer, eu sou o Espírito Santo. Mas está lá, falando, moendo, moendo, moendo. De repente o cara, blum, para tudo, sai correndo, vira um Paulo. E aí vai se estragar se entrar numa igreja de crentes. Para virar evangélico e se tornar um fanático doido. Vai trocar de Ísis. De Ísis. Porque crente não crê que Deus fala não ser pela igreja. Então, eu tenho muita pena de crente. Muita pena. São meus irmãos queridos. A maior parte dos meus amigos de vida estão lá. Eu dei minha vida para esse grupo mais do que para qualquer outro. E eu lamento muito. Lamento de todo o coração. Porque quanto mais os anos passam, pior fica. Mas eu vejo a liderança corrompida, podre. Os pastores evangélicos são piores do que os deputados brasileiros. O congresso de pastores evangélicos é pior na sua natureza do que o congresso nacional. Na sua vilanesa, na sua corrupção. Porque fazem isso tudo em nome de Deus. É. O que fica infinitamente mais blasfemo. O povo está cada vez mais imbecil. Morto de capacidade de raciocínio. A Bíblia virou um livro e idolatrado. O grande ídolo evangélico é a Bíblia. Jesus é um figurante. Usado como poder maior. Mas é só um figurante. Porque Jesus não ajuda muito a fazer campanha para barganha, para arrancar dinheiro. Imagina o cara arrancar dinheiro em nome de Jesus. Não dá certo. Não tem como. Jesus dizendo para tomar cuidado com o dinheiro. Que era um Deus, que era um demônio. Que se você não tomasse cuidado ele te corrompia todo. Não sei o que e tal. Não fica muito bom. Não combina. É não. Aí o sujeito tem que ir para Salomão. Salomão é que é o rei da grana. O templo de Salomão é o grande banco do Velho Testamento. É, cara. Porque Jesus não combina. Então eu fico com muita pena desse povo. Vive com medo de macumba, medo do diabo, medo da morte. Medo de ter amanhecido salvo e a noite estar perdido. Porque olhou para um lado errado. Porque disse, é bonita, é bonito, é bonita. E aí perdeu a salvação. Por tudo. Eu tenho uma dor no meu coração enorme. Pela situação desse povo. A igreja gera neurose infalivelmente? Como não? Como não? Como não? Como não? Especialmente quando ela se considera igreja. A única igreja que não gera neurose é a que só prega o evangelho e não diz nós a igreja. Quando o grupo diz nós a igreja, ferrou. Já foi. Já foi. Já era. Enquanto ele é genuinamente igreja, ele não diz nós a igreja. Ele só diz o evangelho nos ensina. Nos ensina. O salão, nós a igreja, virou uma confraria e já começou o processo de fermentação do mal. Isso que quem me ensina é a história. Tem dois mil anos de comprovação acerca do que eu estou dizendo. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. O canal é você. 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 Legenda Adriana Zanotto